Mais estilo, oferecimento Anitta Express, o jeito de comprar que é o seu número, forme e transforme móveis e decoração, cabe no seu bolso, cabe na sua casa, e Jet, o melhor da TV por assinatura e internet, acesse www.jet.tv.br Olha só, quase todas as mulheres quando não tem o que vestir, pensa logo, ai vou pôr aquele pretinho básico, porque eu não vou errar, mas será que o pretinho tem que ser tão básico assim, será que não pode ter alguns detalhes que deixem eles mais bonitos, né, diferentes, e esta matéria só poderia ser feita com o Luiz, que preparou uns looks assim lindíssimos pra gente, bom dia Luiz Bom dia, Cidinha Luiz, você arrasou, né? Ah, os looks pretos, né? Pretos, branco Preto é preto, né? Preto sempre, né? E qual que é a hora do dia, Luiz? Olha só, depende do momento, aí o formato, né? Depende de manhã, aí o look tem que ser mais tranquilo, mais leve, então você tem vários momentos que dá pra se usar o preto, sempre dá Sempre dá, né? Vamos começar assim, pensando nos mini vestidos, o que a gente pode fazer que saia do básico? Olha só, se você tem um pretinho básico no armário, mesmo que seja um tubinho, você pode ir nos acessórios, joga acessórios, joga um brilho, ou até mesmo dê um bordado nessa peça, faça uma barra, né, uma barra diferenciada, uma prega, alguma coisa Você já vai dar um ganho pra essa peça, já não é aquele pretinho tão básico assim, como a gente costuma dizer, né? Aí assim, os acessórios fazem muita diferença, as pulseiras, os colares, as caveiras que estão com tudo Nossa, muito brilho, muita coisa no preto, né? Tá, e uma sainha de paetê, acho que toda mulher tem que ter no armário, não tem não? Então, paetê já é quase que o novo básico, porque assim, é colete de paetê, é calça de paetê, shortinhos, saia curtas, vestidos longos ou curtos, então paetê, acho que toda mulher tem que ter Tem que ter, né? Sainha e pode pôr um casaqueto, o crochê, né? O detalhe no crochê Tem que ter o crochê nesse couro, né, que é um fake, mas que é um casaqueto à la Chanel Aí assim, esse detalhe das flores no crochê que deu um diferencial, que remete àquela coisa do antigo Assim, uma regata de seda, uma saia de paetê Regata de seda preta, minha amiga, tem que ter Vamos falar nas saias longas, pretas, a longa mesmo emagrece, fica lindo Não, a saia é assim, você tem que tomar cuidado com o tecido Porque se você for magra e alta, você até pode postar um tecido mais encorpado, porque isso vai aumentar um pouco No caso contrário, tem que ser um tecido mais suave, mais molento Uma malha, uma fluida Porque daí isso vai ser uma peça fluida, né, então isso fica lângu e dá uma alongada E aí essa saia longa, eu posso pôr com um brilhozinho Então fica bem interessante, imagina você, uma regata com o extra que a gente apresentou de paetê Uma costas de malha, então assim, é um básico, super tranquilo, costas Você virou, você tem uma frente com um detalhe em paetê, já deu um ganho pra esse look Pode usar de dia, à noite, uma rasteirinha, então assim, isso é muito interessante E o macacão, o macacão é tudo de bom, né? Você tem que ter um macacão, Cidinha, que tem um corte diferenciado Então assim, tem um volume, aí tem um cinto que ajusta esse volume E tirando isso, seria um macacão básico, né? Então aquele macacão que você tem no armário, por que não usar? Joga um acessório, um bom sapato, né? Porque os sapatos fazem a diferença E resolve isso tudo Luiz, nós somos meio na época do color block, né? As pessoas estão usando muito detalhes coloridos E você fez umas produções com sapatos pretos, com uns detalhes, assim, lindos Exatamente, se você observar, tem até um preto em verniz Com salto de madeira, uma white, então assim, é um contraste total, né? Preto e branco E o salto, esse meia pata, bem diferenciado na madeira Que é um material totalmente, né? Rústico E que ficou super lindo E assim, o calçado, no geral, tá com uma construção diferenciada Tem um também em camurça com glitter Olha só, glitter, cetim e camurça E a construção do salto, né? É uma coisa incrível E assim, todos os sapatos Aliás, bolsas e sapatos são as grandes apostas no momento Luiz, amei os seus looks Achei, assim, que dá pra fazer muita coisa Realmente, dá pra sair daquela historinha do tubinho básico e acabou Dá pra criar, né? Por acessórios Acessórios quase todos prata Então, assim, eu aposto muito no prata Quando se trata de brilho, né? Então, assim, joga o prata Agora, quando é preto, preto mesmo Aí vai pro ouro, vai pra um óculos Então, assim, é uma outra coisa Mas o prata ainda é a minha aposta Dá pra roupa preto com brilho Você é loira? Diz que loira fica bem de preto, né? Eu adoro Adoro Mas não é bem assim, não Tem loira que não fica bem de preto, não Tem loira que até dá uma... Fica mais pálida, né? Existe uma história que é assim Tem loira que sabe se vestir Aí tá a história Essa é a história Muito obrigada Amei Espero que todos, né? Todos devem ter gostado E eu convido você pra ver novamente o programa Porque é sempre assim São matérias sempre maravilhosas Vamos fazer umas lindas aí Vem final do ano Vamos fazer matérias incríveis Bom, se Deus quiser Bom, agora a gente vai para o intervalo Mas eu saio daí não Eu já volto Gostou dessa matéria? Quer rever outros programas? Então faz o seguinte Visite o nosso site www.maisestilo.net